E nós vamos no rolê né mano, vamos ver se a gente encontra alguma menina aqui na beira do lago de Londrina Que é um lugar que caminha muita gente, sempre tem muita gente andando E mano, seja o que Deus quiser, vamos em busca aqui do teste das interesseiras Já vai deixando o like aí no vídeo se você quer mais teste das interesseiras aqui no canal E se inscrevendo também, porque você se inscrevendo eu sei que vocês querem muito mais E eu trago muito mais mano, porque não tem nem o que falar né mano Ó, já tem uma ali E aí mano, porque que é o lugar pronto, tá ligado? Chega aqui ou não? Chega aqui ou não rapaziada? Não chega aqui não, vamos andando mais, vamos andando mais, vamos andando mais, vamos andando mais Aqui do lago uma aguinha estrala mano, ó que vista bonita mano Olha aí, ó uma mina aqui, mano quer saber? Vou parar bem aqui mano, vou parar bem aqui, vou esperar ela passar mano Vou parar bem aqui, vou esperar ela passar, tá ligado? Vou esperar ela passar Vou parar aqui, tá ligado? Vamos andar e ver Oi, 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 tudo bom? Viu, é, eu mudei pra cá agora e eu vim aqui pra dar uma caminhada nesse lago, sabe? Eu achei bem bonito aqui E meu, é, você mora aqui por perto? Não Não? É? Tá de passagem só Tá de passagem? É que tipo assim, como eu não conheço ninguém aqui, eu pensei se de repente, sei lá, você não aceitava a gente se conhecer, sair, sabe? Tomar um açaí, qualquer coisa Melhor não Melhor não? Melhor não Você não quer passar seu telefone pra mim e a gente se conhece? Melhor não Como que você chama? Você chama como? Larissa Eu sou o Roberto Prazer, Roberto Prazer Tudo bom? Se quiser uma carona? Não, não tô andando mesmo, de boa É? Passa seu telefone pra mim e a gente se conhece Não, melhor não, tô de boa Você tem certeza? Pô, mas parece tão legal Seria ótimo conhecer você Tô de boa Se você quiser eu te dou uma carona até a sua casa Não precisa não, vou andando mesmo Você tem certeza disso? Tenho Não, eu te levo se você quiser Não, de boa Tranquilo? Tranquilo Mas você não quer passar seu Insta pra mim? Não, não, não Passa seu Insta pra mim? Não, tô indo, tá? Tchau Você não pode passar nem seu Insta pra me te seguir? Não Virar seu fã? Pra quê? Que isso, Larissa? O que tem de errado? Não sei Você nunca fez amizade assim? Não Pô, sei lá, a gente se conhece Vira amigo, entendeu? Tô te incomodando? Tá Não, então Eu tô caminhando aqui É? Não, beleza Não quero incomodar ninguém, sabe? É que é complicado não conhecer ninguém aqui, sabe? É foda É complicado Então tá Beleza? Não, tô aí Mas você não quer passar e deixar eu seguir o seu nome no Insta? Melhor não Tá de boa Então tranquilo Não quero incomodar ninguém Tá? Tá Já que você tá mexendo aí no celular Deixa eu seguir o seu lá no Insta Pra quê? Eu quero ser seguidor seu Você é bonita Você é legal Tá bom, tá bom Oxe Não precisa olhar com essa cara pra mim Meu Deus, mano Caramba, mano Mano A mina, velho Ficou brava pelo jeito, hein, mano Caramba Mó seca, mano E agora? O que eu faço aqui, mano? O que eu faço, hein? Fazer o seguinte, mano Quem sabe Eu não consigo voltar ali e conversar com ela de CB10002020, né? Não quis nem passar o Insta dela pra me seguir ela, mano Que mina seca, mano Mó secona, tá ligado? Ai, 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 mano Vamos que vamos Olha o ronco disso, filho Será, mano? Será que eu consigo encontrar a tal da Larissa a tempo, mano? Onde CB1000R, moleque? Será que o tratamento vai ser igual, galera? Será que o tratamento vai ser igual? Será que ela vai conversar comigo igual ela conversou, mano? Eis a questão, né, velho? Por isso que tem esse teste, galera Esse teste é um ótimo teste social Pra gente descobrir se existe mulher e terceira ou não Igual peço pra vocês aí, mano Se vocês querem mais vídeos igual esse Vocês tem que se inscrever no canal E deixar o likeão, tá ligado? Deixar o likeão aí Que fortalece a gente muito, mano Beleza? Mano, agora Seja o que Deus quiser, né, velho? Gente, pra tudo lado aqui Cadê? Vamos ver Vamos ver, vamos ver Onde de trás é onde eu tava Tá no telefone, mano No telefone Oi, moça Viu? Tem um minuto pra eu conversar com você? Tem? Vou estacionar aqui Estacionar aqui Não sei se eu tô te atrapalhando É que eu vi que eu tava aí na ligação Eu sou o rapaz que acabou de conversar contigo ali Você lembra de mim? Viu? Eu peço desculpa se eu te... Sei lá, fiz alguma coisa que incomodou você, sabe? É que, meu Eu tava testando aquela motinha ali, sabe? De um amigo meu E por isso que eu tava com ela E eu tava vendo que, meu, você tá caminhando aqui Você tá com... Seu dia parece que não tá muito legal Você tá brava no telefone O que que tá acontecendo? Ah, coisas da vida, mãe Eu vi que você tava aqui no celular Não sei, parece que você tá brava De boa E, pô, uma mulher bonita que nem você Você tem que deixar o sorriso valorizar você, sabe? Tão bonita, pô E deixa eu te falar É... Que lá que você disse ainda tá de pé? Que não rola nós conhecer? Rola Eu tava brava só pela hora, né? Tá brava? Tá com muito problema? Ah, já passou já Já passou? Eu tava brava na hora, agora tá... Curou a dor? É Então, meu Eu mudei pra cá agora E eu vim de moto Lá do Acre Conhece o Acre? Tô, pô Então, eu era de lá, sabe? E, nossa Tive uns problemas lá também Passei uns dias difíceis Eu entendo o jeito que é, né? Todo mundo acha que tem Dias difíceis aí, né? Tipo Família Namorada Né? Alguém que a gente tá ficando E, tipo assim Eu penso que A gente podia resolver isso De uma forma legal Eu não sei se a gente Se conheceu do jeito errado Sabe? É que eu tô aqui pra, sei lá Eu quero conhecer gente nova, sabe? E eu gostei muito de você Também gostei de você É muito longe onde você mora? Um pouco É? Se você quiser A gente pode dar uma volta Te dou uma carona Até a sua casa Eu tô de moto Tô com os capacetes aqui, entendeu? Ah, vamos então Você aceita? Eu acho que já caminhei demais já Caminhei bastante? Caminhei demais já Então Só não quero te atrapalhar, entendeu? Não, não tem problema não Já se acalmou, pelo menos? Acalmei Tá mais calma? Aham Melhor bonita que nem você Não Ficar estressada É complicado, sabe? É Você tem tudo pra Pra ser uma pessoa Nossa Você é muito bonita, sabia? Obrigada Você é solteira, né? Sou Solteira, né? Você é muito gata, meu Sabia? Eu amo mulher morena, sabia? Mulher morena pra mim é tudo É tudo Mulher morena pra mim Deixa eu te perguntar Você tem medo de andar aqui ou não? Não Não? Não Vamos lá então Sobe aí, ó Essa aqui Essa moto aqui Eu ainda nem coloquei placa nela Acredita? Hã? Ainda nem coloquei placa nela Então Eu vou colocar a placa nela ainda, sabe? Mas eu tava aqui pensando, sabe? Que tipo de lugar que você acha que daria pra gente ir? Né? Que tipo de lugar você acha que daria pra gente ir, sabe? Ah, não sei Qualquer lugar pra você tá bom Qualquer lugar pra você tá bom? Porque eu Tipo assim, eu tava pensando o seguinte, sabe? De Meu Eu acho que assim Pra gente andar A gente teria que pensar na seguinte coisa, sabe? Tipo assim Deixa eu ir pra trás aqui Porque senão eu vou escorregar aqui no barro Aí que eu penso o seguinte O que você acha? Eu tenho uma proposta, sabe? Pra andar comigo você tem que escolher Ou você dá Ou você desce Sabe? Ou dá ou desce Porque É complicado gastar gasolina E também depois a gente Né? Nem se conhecer melhor Então O que você acha? Não dá ou desce? Ah, eu dou então Você dá? Então 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 pode ir pra qualquer lugar É Mas meu Sabe o que eu penso? Penso que assim Acho que também não Melhor não, sabe? Acho que Desce aí da moto, por favor Vai Desce da moto, viu? É que assim Meu Dá meu capacete Fazendo um favor? É que tipo assim Mulher interesseira pra mim Não presta Sabe? E você E você Meu Você veio decidir Só por causa que eu troquei de moto Então tipo assim Acho que é melhor você Continuar sua caminhada E se seu dia tava estressante Acho que Acho que agora Entendeu? Acho que agora piorou Então Você fica aí Porque você é muito interesseira E você não vai dar nada Hoje você vai dar É caminhada aí no lago Mano do céu Ai, rapaziada Vou dar o desce Então eu dou O que que é isso, moleque? Bom Deixa aí sua opinião, mano Ai, caramba Ó, mano Tem mais mulher aqui caminhando, velho Vou ter que vir aqui mais vezes, mano Olha isso, mano Olha isso Mas, mano O que que vocês acham? Chega aqui também? Mano Se esse vídeo bater 150 mil likes Eu volto aqui nessa parte do lago Pra nós destruir com tudo, mano Ele não vai trollar geral Vai testar geral E eu tenho certeza Que vocês vão curtir Bom Vou fazer no seguinte, né, mano Vou voltar lá pra casa Eduardo tá me esperando lá Vamos ver qual que vai ser a reação dele E saber como a mina falou Eu dou, mano Vamos ver Bom Partiu, moleque Já se inscreveu aí no canal? Se inscreve aí Que você se inscrevendo Eu vou trazer muito mais vídeos Igual esse Beleza? Bom Vamos fazer o seguinte Comenta aqui O que que vocês acharam Deixa o likeão Vai lá no meu Instagram Me segue Que é esse daqui Meu site tá aqui No primeiro link da descrição desse vídeo Tô enviando as roupas do canal Pra todo lugar do Brasil E bom Por hoje é só Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E... Fui Tchau 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 Tchau